O senhor comentou que na sua juventude você buscava não ter relacionamentos sexuais com as meninas. Há algum tipo de contra-indicação para não ter esse tipo de relacionamento? Não, hoje a situação está mais fácil. Naquela ocasião era muito difícil. Hoje é uma liberalidade de costume e uma permissividade sexual. O povo tudo hoje tem um monte de relacionamento sexual sem casar, sem nada. Agora, nessa minha época da minha juventude, mais lá no interior, vai para a cama, ou vai para a polícia, ou vai para o juizado. Uma coisa ou outra. Você tem que escolher. Então era o senhor problema. Você está entendendo? Era muito difícil a gente arranjar namorada limpa, sem complicação. Não era fácil. E eu até que arranjava. Você está entendendo? Mas em relação ao desenvolvimento parapsíquico e até ao domínio desses impulsos sexuais. O problema é você ver o que você pode fazer com você e seu corpo. Te vira. Agora, o estado vibracional é uma benção. Ele é capaz de tudo. Você está entendendo? Pode ajudar muito a pessoa. Pensa nisso. É por causa da energia. Está certo? Está certo? Está certo?